Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, do Yokai. Pode falar sem introdução. Bem, mais um FD, um FD de Ficção e Debate, do anime em sessão especial de domingo. Ou seja, One Piece. Mais um One Piece. Estamos no décimo primeiro filme. Eu estou falando. O décimo primeiro filme de One Piece. Esse décimo primeiro filme, ele é meio um OVA e meio um filme. Ele tem uma linguagem muito de OVA, mas ele funciona também como um filme. Então ele é um pouco paradoxal. E ele é um filme OVA, entre aspas, de 30 minutos. 31 minutos, mais ou menos. E ele, na verdade, é uma espécie de experimentação. É One Piece 3D. O nome do negócio em si é exatamente isso. É One Piece 3D Mugiwara Chase. Ou A Perseguição do Mugiwara. A Perseguição do Chapéu de Palha, né? Então, é um filme que lembra muito Playstation 2, Playstation 3 ou 4, não sei o certo. É um CGzão em 3D. Bonito. Muito bonito. Muito agradável. E, tem que falar a verdade, encaixa com uma luva. O One Piece fica muito bom em 3D. A animação em 3D foi razoavelmente bem feita. Tá boa a animação, tá uma boa animação. E ela mata a pau muito dos filmes anteriores. Ou mesmo do próprio anime seriado na TV. Um anime normal. E, tipo... Ficou tão bom que eu achei que, se tivesse recurso, se fosse possível, que seria legal fazer, tipo, uma grande saga de One Piece só em 3D. Eu gostei realmente dessa animação, desses 30 minutos. E o pior não é isso. O pior é que é muito bom. O plot, o roteiro, a condução da narrativa, do negócio, o fluxo do plot, o fluxo da narrativa. Os momentos de ação, as lutas, os personagens são bem caracterizados. É um bom filme. Vou passar pra vocês as imagens. Vocês podem aproveitar e ver, porque tá bonito. É um 3D bem... Não é tão complexo. Ele é um pouco mais, como eu falei, de videogame mesmo. Eu me lembro muito de jogos do Play 2 que tinham essa vibe. Só que, logicamente, aqui tá um pouco mais bonito. Porque esse filme é de 2011, se eu não me engano. E Play 2 é uma coisa bem arcaica, né? Bom, acho que 2011 era Play 2 também. Eu não lembro. Não sei quando foi lançado o Play 3. Mas... Enfim... É um CG funcional. Ele é muito fantástico. Um CG... Não fantástico no sentido de que ele seja fantástico. Mas é fantasioso. Ele tem essa vibe de fantasia. Essa coloração é viva. E meio plástica. Mas que funciona perfeitamente com a proposta do anime de One Piece. Ele encaixa na personalidade do anime. Na personalidade dos personagens. E principalmente na personalidade do cenário. One Piece fica bom em 3D. Ponto final. E esse é um... Sim, tipo... O filme é lindo. Sim, você vai vendo o filme. Você vai vendo o desenvolvimento dele, né? A boa animação também. Porque ele é bem animado. E... Além de ser bem animado no sentido de fluxo. Ele é bem animado no sentido de... Enfim... Em instantes de frames, né? Tem bastante frame de animação 3D. E... Funciona muito bem. É um pouco engessado? É um pouco engessado. Mas... Funciona em One Piece. Não é um anime que precisa de muitos detalhes expressivos nos personagens. É um anime... É um shonenzão padrão. O traço de One Piece, ele é mais... Tosco. Entre aspas. É... Tosco e elaborado, né? Porque é um elaborado que funciona em 3D. Tipo esse cachorro que é o Buzz. Que é o personagem protagonista do... Um dos protagonistas desse OVA. Filme OVA. E... Cara... Encaixa. Eu acho que... Tipo... Você pega um outro anime que não encaixaria tão bem. Acho que shonen em geral encaixa bem em 3D. Dragon Balls. Hunter x Hunter. Full Metal não encaixa. Tão bem. Mas você pode pegar vários shonen. Naruto também não encaixa muito bem. Tem animes que funcionam melhor em 2D. E tem animes que funcionam bem em 3D também. O One Piece é um dos casos. E... A história do filme é nada mais do que o Buzz. Um cachorro do... Pirata chamado Schneider. Que é um pirata que pensa... Que tá morrendo. Que tá meio que doente. Por uma coisa muito engraçada. Que é estúpida. Mas é engraçado que eu falo depois. No fim do vídeo. E aí ele perde o bando dele. Não sei como ele perde o bando do pirata dele. Esse pirata Schneider. Só que ele tem um cachorro que comeu uma... Akuma no Mi da Ave. Que eu não vou lembrar o nome agora. Tori Tori no Mi. Eu acho. Alguma coisa do gênero. Que é a Akuma da Ave. Do modo vertente águia. E... No caso ele fala pro cachorro dele. Eu quero que você suma. Eu quero que você saia daqui. Eu quero te abandonar. Eu sou um pirata decadente. Eu vou morrer. Eu não quero você perto de mim. Eu não quero ver você vendo. Eu não quero que você veja eu morrendo. E... Tô no fim da minha jornada. Então vou dar uma missão impossível pra você. A missão impossível que o Schneider dá pro... Pro Buzz. O cachorro dele. Cachorro... Águia, né? Cachorro águia. É mais ou menos isso mesmo. É... Capturar o chapéu de palha. Não o chapéu de palha em si. Mas o chapéu do chapéu de palha. Porque é um pirata que tem 300 milhões de berries de recompensa. Se você fizer essa missão, a gente se mantém no grupo. Foi a... O contrato à aposta do Schneider com o cachorro dele. Esse é o plot do filme. E tipo... Incrivelmente funciona. É tipo, bem simples mesmo. E aí o cachorro ele literalmente vai até o chapéu de palha. Encontra o chapéu de palha. Rouba o chapéu do Luffy. E começa a jornada do Luffy desesperado atrás do chapéu dele. O anime inteiro. Os zorros no momento do anime eles sobem. É muito interessante. Os zorros sobem. Aí fica só a tripulação lá e o zorro tá... Ninguém sabe. Ninguém liga também. Aí no fim do filme o zorro aparece de novo. Porque ele se perdeu e achou o Luffy do nada. Tipo, o zorro perdido se achando. É muito hilário. Você saca isso. É muito divertido. E o Buzz e o Schneider são personagens muito bons. São bem caracterizados. São bem aprofundados. Eles têm... Não camadas, mas... Eles têm consistência. Principalmente... Tanto o Schneider quanto o Buzz. Na verdade. Não tem principalmente, na verdade. Os dois têm consistência. Então são personagens consistentes. E os Mugiwara, como sempre, perfeitos. Assim, tá muito bem. O roteiro tá encaixando muito bem em todos os personagens. A Nami tá mais apagada. Os filmes e a Robin também. O Brook tá mais apagado. Quem tem mais destaque acaba sendo o Zop um pouco. O Zorro um pouco. O Sanji tá bem apagado. E o Luffy, que leva nas costas o filme. Porque ele tá atrás do chapéu dele. O Frank, o Sanji e o Zop acabam se destacando um pouco mais. O resto dos personagens acabam ficando um pouco mais de suporte. Também tem meia hora o filme. Não dá pra exigir muito. E o Buzz. E o Schneider tem um protagonismo muito bom. O Chopper acaba protagonizando um pouquinho. Só por causa que ele tem a ver com a... Ele é médico, né? O Schneider tá doente e tal. Ele encontra o Schneider inconsciente. Enquanto os Mugiwara estavam procurando o chapéu do Luffy pelo mar. Eles acham o barco do Schneider. Quando eles acham o barco do Schneider, o Schneider tá lá quase morrendo. Geralmente quase morrendo. E aí o Zop e o Chopper levam ele pro barco deles, né? Pro Sunny. E fazem lá o tratamento dele. Ele não tá ali vendo o que acontece com o velho. O Chopper nem tem realmente aprofundamento sobre esse negócio de tratamento. Só que... Aí eu vou falar spoiler. O Schneider tá doente porque ele comeu um garfo. Ele comeu um garfo. Porque ele tava comendo maconada, comendo lá espaguete. Pôs o garfo dentro do espaguete sem querer e comeu junto o garfo. Ele ficou doente por causa disso. Aí do nada ele fica numa tensão lá no momento que ele descobre que o Buzz conseguiu roubar o chapéu do Luffy. O chapéu do Mugiwara. Dos chapéus de palha, né? Do Luffy em geral. Ele fica tão surpreso que ele acaba regurgitando, né? Vomitando o garfo pra fora. Ele nem percebe que vomita o garfo. Ele simplesmente... Nossa, o garfo some assim, né? Pelo desespero dele. É muito hilário essa parte também. Aí ele vai atrás desesperadamente do Buzz pra salvar o Buzz. Pra falar... Não, não tem que fazer isso. Foi uma missão impossível. Ele se cura. Ele se cura, tipo, do nada. Regenerou. Já não tá mais doente. Já era. E nisso tem essa saga de o Luffy ir atrás do papel dele perseguindo o Buzz em modo ague e tal. E o anime inteiro é perseguição. 20 minutos de perseguição. Pelo menos, né? São 30 minutos de anime e 20 minutos de perseguição. E é muito bem feito, cara. É muito bem feito. É muito bem animado. O ritmo do negócio é muito gostoso. A trilha sonora Watch tá encaixando bonito. Tá bacana. Tá tudo funcionando no anime. Não tem nada que não funcione no anime. E como vocês podem ver nas imagens? Tá muito bom esse 3D. Tá muito bom. Então é esse projeto, essa saga do Luffy, caçando chapéu. Conseguindo, de fato, conquistar de novo o chapéu dele. Aí tem o detalhe. O detalhe é a Marinha. A Marinha, ela tava perseguindo ali o Luffy, né? Achou o Luffy no mar. E é uma perseguição dupla, né? É tanto o Luffy ir atrás do chapéu dele, atrás do Buzz, quanto a Marinha atrás do Luffy. Ou atrás dos chapéus de palha, em geral. E quando elas têm um grande clímax de eles conseguirem... E o Luffy conseguir capturar o Buzz e a Marinha conseguir capturar o Luffy. Aí eles caem numa espécie de base da Marinha. Aí os chapéus de palha vão nessa base da Marinha. Eu tô estudando um monte de spoiler aqui, mas losks. E daí eles lutam contra os gigantes da Marinha. E a luta contra os gigantes da Marinha. É tipo, muito divertido. Porque tem um pelotão que é só de gigante na Marinha. E a luta do Luffy com a galera lá funciona muito bem. Todo mundo com destaque. O Zorro com destaque. O Sanji com destaque. Todos os personagens secundários do grupo do Chapéu de Palha fazendo alguma coisa. Dando suporte ou fazendo alguma coisa. E em 30 minutos, as lutas são melhores do que de muitos outros filmes de One Piece. Literalmente, as batalhas em 3D funcionam muito bem. Embora só esteja um destaque de alguns segundos pra cada um, né? Porque é um momento muito chave. Mas o percurso, que é aquelas batalhas de 3, 4 minutos ali. Onde todo mundo tá fazendo suas ações, lutando contra os gigantes. A sincronia dos movimentos, a direção, a câmera, o ângulo. O ritmo do negócio. Funciona tudo. Tudo funciona. É um anime de 30 minutos que não erra a mão. Funciona perfeitamente. E é exatamente por isso que esse aqui é o meu segundo anime preferido dos filmes de One Piece. Primeiro, ainda vai pro Mamoru Hosoda. Porque, infelizmente, eu sou um grande fã e eu adoro aquele filme. Mas, em segundo, esse 3D, cara. Ganha de pau dos outros filmes, assim. Tipo, o filme tá muito bom. Tá muito bom. Então, é mais ou menos isso. Nem sei se forem todas as imagens aqui. Porque eu tirei 60 e poucas imagens. Eu sou retardado. E o programa só dá 50, né? Só mostra 50. Mas, você deve ter tido uma ideia do filme. Fica faltando imagem. Mesmo não faz mal. Mas, embora seja um pouco travado. Ou um pouco, enfim. Perfeito. Um 3D de 2011 que encaixa muito bem. Tudo muito bem feito. Não sei quem dirigiu o filme. Não tem nenhuma animeliste. Não tem a mínima ideia da equipe. Eu só sei que eles conseguiram usar o roteiro adequadamente. Introduzir com muita consistência o Schneider e o Buzz. Dar um destaque adequado pra todos os personagens do Bando de Chapada de Palha. Até a marinha tá funcionando bem nesse filme. Que é um filme curto, né? E é um plot só. É uma jogada só. É uma... Não tem arco. É um arco que é contínuo. É um arco contínuo de ação. E esse arco contínuo de ação é o plot inteiro do filme. Que é a perseguição do Luffy atrás do seu chapéu. Que foi roubado pelo Buzz. Que é o cachorro águia do Schneider. Simples assim. E funciona. Incrivelmente bem. E é isso. Acho que agora já virou as imagens, né? E é isso que tinha pra falar desse filme. É um filme muito legal. Mas sim, realmente gostei. E... Isso aqui você percebe o que é uma boa... Um bom arco de narrativa. Um bom fluxo de animação. Mesmo sendo em 3D. E o 3D tá muito bem feito. Então... Isso aqui é uma boa animação. E o quanto o One Piece se encaixa em 3D me surpreendeu muito. Acho que é por causa dos jogos. Na época tava fazendo muito jogo de combate. De Dragon Ball. Os Toro. Torico. Entre outros ali em CG. Em CG também. Em 3D, né? E acho que essa onda aí levou a fazer esse filme em 3D como uma espécie de promoção. E... Que bom que fizeram. Que é muito bom. E tem um outro também que é 3D que eu não vi ainda. Que acho que é um OVA. Que é o outro lá. Que eu não sei o nome qual é. Mas tem um outro também que é um OVA de One Piece. Que também é em 3D. E é isso, pessoas. Esse foi o FIMI 11. Tem o 12, 13 e 14 ainda. São mais três só. E os intercalados. Os arquivos intercalados. E... É isso. Obrigado por me ouvirem. Vejam esse filme mesmo que não gostam de One Piece. Porque é para apreciar uma sincronia entre uma proposta de estética. Que é a proposta estética One Piece. Que é a proposta da arte de One Piece. E a proposta de utilizar essa estética junto a uma nova vertente de animação. Que não é uma animação 2D. Mas sim uma animação puramente 3D. Em CG. Que encaixa como uma luva. Encaixa como uma luva. Na proposta estética. Na ativa de personalidade da obra. Então One Piece encaixa muito bem nisso. E é isso, pessoas. Até mais. Falows. E até breve.